Olá meu povo, aqui é o Pós um Prontinho com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com uma super dica para você, é isso mesmo gente Hoje nós vamos preparar um vídeo bastante simples, mas relevante E pode te ajudar aí no outro lado, se você estiver precisando fazer Nós vamos falar hoje gente, sobre humus de minhoca, nós vamos preparar um excelente humus Que vai trazer um bom resultado para a sua horta, se você precisa, estiver precisando Se sua planta não tiver florinho, se sua planta está dando fruta, não está segurando Depois desse vídeo aqui vai te ajudar, eu tenho certeza E para nós efetuarmos o projeto, nós vamos precisar de alguns ingredientes Primeiro ingrediente, você vai precisar de casca de frutas, que isso é muito bom Pode ser qualquer tipo de fruta, quanto mais casca você tiver, melhor, vai te ajudar Segundo, nós vamos precisar de casca de legumes, verduras ou vegetais Quanto mais casca, melhor gente, mais proteína terá Terceiro, nós vamos precisar de uma terra preta, peneirada Está entendendo? Para nós efetuarmos nossa construção ambiental Quarto, nós vamos precisar de... Quando você vai fazer um suco, um exemplo Quando você vai fazer um suco na sua carro, não sobe o bagaço na peneira Você sacode fora no lixo, não sacuda fora mais não Então, você pega aquele bagaço ali e guarda, vai juntando Aquilo ali é muito bom, gente Na vida útil da sua planta, vai ajudar muito Olha, nota 10 mesmo E por último, gente Nós vamos utilizar folhas Por exemplo, você está com a frutífera Está com... Só a frutífera em tempo de podação Aí você diz, não, quero podar Você poda Aquelas folhas, gente Não sacuda fora não Aquelas folhas ali vai te ajudar muito E nós vamos precisar apenas desses ingredientes Básicos Para nós fazer um minhocário Eu estou ali com um já feito cheio de minhoca Tem toda minhoca Está dando analisada ali Vou mostrar para você aí, passo a passo E garanto que vai te ajudar muito, gente Está entendendo? E para chegar por aqui Vocês vão logo deixando aí seu joinha Comenta aí qualquer coisa Se inscreve no canal Chega de enrolação Eu já estou falando muito E vem comigo E nós já estamos aqui, gente Com os ingredientes Para nós prepararmos nosso minhocário Como vocês podem ver Vou falar de um em um para vocês o que são Esse preto aqui, gente É esterco de vaca, cavalo, boi Tudo junto Está vendo? Esse aqui, gente Esse aqui é bagaço de resto de frutas Triturado E não liquidificador Que nós fizemos Esse aqui, gente Vocês podem me chupar É jamelão, gente Jamelão que A gente Pegou no chão Podem ver que já estão estragadas Mas foi só para fazer o adubo mesmo Não dá para chupar É muito rico também E bastante vitaminas E vai ajudar muito Aqui é uma terra boa, gente Preta Vocês podem ver aí, ó Aqui é a casca das verduras Muito eu, gente Isso aqui é casca de frutas Manga E outras frutas aí por baixo Como vocês podem ver aqui É Restos de Deixa eu pegar aqui Restos de Folhas e vegetais Picados Com água Vai ajudar muito também Uma espétula de rosa Como vocês podem ver Aqui, gente Nós temos casca de ovo Mas nós não vamos utilizar Nesse processo não Casca de ovo não Vocês podem ver aqui também Folhas Como vocês podem ver Vocês peguem Que está para dar o exemplo As folhas A tesoura Vocês piquem ela todinha Como vocês estão vendo Deixa assim E depois Nós vamos precisar Esse vaso aqui Vai ser para nós Nós podemos Botar nossos Ingredientes O primeiro ingrediente Que vocês vão utilizar É a terra Como vocês podem ver aí A terra Está entendendo É Bastante hidratada Essa terra Está Você espalha ela Espalhou, gente Pronto Daí, gente O segundo passo É você Botar Os bagaços Eles vão botar Os bagaços aí Como vocês estão vendo aí É bagaços De acerola Cajá Tem um bocado De fruta aqui Entendendo Vocês botando Um bagaço assim Depois, gente Daí Qual é o outro passo Daí, gente Vocês vão ter que botar O curral Por que o curral De cavalo Porque, gente Ele ajuda As coisas A apodrecer Ele vai ajudar As coisas A se desidratar E apodrecer E assim Nosso minhocaro Ficará bem melhor Ele vai ajudar A criar As minhocas E vai ajudar A apodrecer O resto Dos ingredientes Pelo último Muito eu Último não, né, gente As azeitonas Eles vão botar Vai espalhar aí, ó, gente É Muito fácil, gente Fazer É Esse minhocário aí Essa compostagem, gente Ela fica muito boa É excelente mesmo Entendendo Vocês pegam O resto da Das cascas De frutas Espalhe também Entendendo Espalhe aí, ó, gente Pega as folhas Pega as folhas Tenta bem Joga em cima As folhas A gente também Ajuda muito No cálcio Proteínas E muito mais Faz minerais O resto Nas folhas Vegetais E por que tiver tudo Tampado aqui, gente Tá entendendo? Nós vamos botar O último passo Que é As pétalas Tá entendendo? Nós vamos pegar As pétalas Assim, ó E vamos cobrir Aí você faz Madre, Nilson Eu não tenho Essa espétula Dessas rosas, gente Tanto faz Pode ser Eu tá em rosa E se não tiver Também não tem problema Não, também não Eu tô só Cumprimentando Tá entendendo? Aí vocês botam aí Tá vendo aí? Pronto, gente Quando chega Esse passo aí Já tá terminado Vocês vão só Pegar a tampa Fechar Vocês vão deixar Uma semana Assim, gente Depois de Uma semana Assim, gente Vocês vão Vim aqui Vão dar uma olhada Vai ver se tá Ímido Ou seco Se tiver seco Vocês vão molhar mais E vão botar Mais terra Por cima Vai cobrir Essa camada Todinha Tá entendendo? Depois que você Cobrir essa camada Todinha De terra Por cima Você vai Novamente Cobrir E vai deixar Descansando aí Durante Um mês Depois de um mês Você vai ter O resultado Que eu vou mostrar Agora A vocês Excelente Cheio de minhoca Através desse procedimento Então Vamos Pro resultado O vídeo De hoje É um vídeo Simples Quero mostrar Vocês aqui Meu minhocário Meu humus De minhoca Dá uma olhada Aqui Analisando aí Já achei Um aqui É Tá cheio De minhoca Vocês podem ver Achei Um Aqui É Outra aqui Tá cheio De minhoca Gente Ó Tem uma pequena Aqui Tá cheio Tá aqui Embaixo Aqui Ó Quero passar Vocês aí As dicas Aí Né Gente Porque Quem gosta De planta Gosta de ver Tudo sobre planta O vídeo Hoje é um Vídeo Simples Aí Que a gente Tá fazendo Não um vídeo Muito Outra aqui Ó Vocês podem ver Aqui tem Três minhocas Uma Duas E três Aqui Ó Gente Essas minhocas Nasceram aqui Sozinhas Eu não botei Minhoca Tá entendendo É Eu tenho certeza Gente Se sua planta Tiver no solo No vaso Tiver Um humus Disse aqui Vai melhorar Muito A vida Dela Vocês podem ver Vou dar uma balançada Aqui Pra cair um pouco Pra vocês verem Como vocês podem ver Aí Tá Realmente Muito bom O seu Processo Tá vendo aqui Tá cheio De minhoca Tá entendendo Cheio De minhoca E o que eu quero Passar pra vocês O vídeo Pra vocês fazerem Gente Ó Pega aqui Com a mão Pra vocês verem Ó Outra minhoca Tá vendo Tá cheio Gente Ó Tá uma grandona Agora Eu nem gosto De pegar nisso Mas tô pegando Olha pra ir Pega grandona Tá cheio De minhoca Gente Isso aqui É o que sua Planta necessita Então Uma querendo fugir Aqui ó Tá vendo Uma minhoca Pra ela não fugir Vou botar ela Pra cima Pra ela não fugir Né Porque Quanto mais Minhoca Essa aqui Melhor E sua planta Vai adorar Gente Se Meus ingredientes Pra eu preparar Isso aqui Eu peguei Curral de vaca Terra preta Cinza Pouco de barro Cascar de fruta Misturei tudinho Botei aí Gente Deixei Esse tempo tudinho Aí Período de Três pra quatro Mês Aí Então Como é que tá Tá do jeito Que a gente esperava Né E Aqui Eu vou adubar Algumas plantas Pega um pouco De saco De cima De algumas plantas Que tiver precisando Tá entendendo E Como vocês sabem Aí O adubo Gente O húmus de mel Que ele é bastante Rico em fibras É Potássio Cálcio Magnésio Isso tudo A planta gosta Como vocês podem ver Aqui ó Um pedaço De casca De verdura Ainda Tá vendo E O resultado É isso aí Gente É Foi um vídeo Simples Rápido Espero que vocês Tenham gostado Aqui gente Você pega um pouco Disso aí Botar na planta Já era Ela vai gostar Porque se você Molhar Descer o caldo Vai ficar Que nem um churume Massa Bastante legal E o vídeo É isso aí Se tiver gostado Do vídeo Dá um joinha Para ajudar A gente no canal A crescer Acompanhe nossos vídeos Compartilha Com as tuas amizades E tchau Tchau